A Previdência Social arrecadou mais de 250 bilhões de reais no ano passado. Faltaram 36 bilhões para fechar a conta, mas foi a melhor arrecadação dos últimos 10 anos. O déficit caiu 22%. Segundo o Ministério da Previdência, o resultado se deve ao fortalecimento da economia brasileira. A Previdência Social arrecadou em 2011 mais de 251 bilhões de reais. O pagamento de benefícios chegou a quase 288 bilhões. A arrecadação no campo foi 4% maior que em 2010. Na cidade, o aumento foi de 9%. Isso se deve ao crescimento da economia do país, a política econômica que o país adotou, até mesmo de fortalecer o mercado interno. Para 2012, o Ministério da Previdência estima que a despesa vai crescer mais por causa do aumento do salário mínimo. A arrecadação deve crescer no mesmo ritmo. O governo está otimista, mas acha que o déficit não deve diminuir tanto este ano. O ministro Garibaldi Alves disse que estão sendo estudadas mudanças na Previdência Social para garantir um sistema sustentável no futuro. Além das alterações no regime dos funcionários públicos, que está em discussão no Congresso, o governo pode propor mudanças no sistema de concessão de pensões. Essa oportunidade de aprovar essas duas propostas seria o início de uma preparação para esse futuro sustentável da Previdência, ao meu ver.